E aí, jovem? Você já ouviu falar em inteligência coletiva? Inteligência coletiva. É, são várias pessoas pensando para resolver o mesmo problema. Essa semana aconteceu lá na loja um caso interessante sobre a inteligência coletiva. Muita gente chama isso de mastermind, onde as pessoas contribuem para o crescimento das outras. Um grupo fechado de pessoas, que cada um contribui com o que sabe, com o que acha que funcionou para ele, com o que ele tem de melhor, para que as outras pessoas do grupo evoluam também. O caso da loja foi que o nosso cliente, Raul, ele trabalha com móveis planejados, e ele estava contando que na noite passada ele não tinha dormido, porque instalou um armário na cozinha da pessoa, e a pessoa não tinha a planta hidráulica do apartamento. E ele falou que toda vez que ele vai furar a parede, ele fica com medo de pegar um cano, furar um cano, ter que quebrar tudo para arrumar aquele vazamento. E aí eu simplesmente pensei, cara, deve existir alguma ferramenta, algum equipamento que detecta onde que tem cano que passa água. Não é possível que ainda não inventaram uma ferramenta dessa. Aí, no mesmo dia, no mesmo dia ou no outro dia, eu fui fazer uma entrega para o Rafael em Sabará, e aí eu lembrei, cara, você trabalha com planejados também. Contei para ele o caso. Sabe o que ele falou? Já existe essa peça, já existe esse equipamento que detecta onde que está passando o cano, e ele já usa um equipamento que custa em média 700 reais, e que pode trazer essa tranquilidade para o Raul trabalhar. Toda vez que ele for furar a parede, ele furar com confiança, que ali não tem um cano d'água. E esse é o conceito de inteligência coletiva. E por que não funciona para a maioria das pessoas a inteligência coletiva? É porque, normalmente, as pessoas não têm essa mentalidade de ajudar as outras. Móveis planejados. Será que o Rafael ajudaria o Raul? Será que o Raul passaria alguma técnica que ajudaria o Rafael? Com certeza, sim. Cada um tem uma vivência. E essa troca de experiências, esse compartilhamento de coisas que dão certo, pode ser que mude o jogo de alguém. E por que eu fico compartilhando essas coisas que dão errado para mim? Para que sirva de lição para você, para que você não precise errar. Hoje de manhã, eu fui abrir o meu e-mail, conferir, ver se tinha alguma coisa, e eu vou mostrar para vocês a tela. Vou mostrar a tela aí para vocês, precisar acompanhar o que está acontecendo. Por que eu compartilho isso? Porque eu vejo a minha vida como um filme de picos e vales. Hoje eu estou no vale. Hoje está mal, está difícil. Boleto para pagar, conta, devendo funcionário, um monte de problema. Mas esse é o meu vale. Eu sei, meu, dias de luta. Dias de luta que eu estou passando. Mas, eu vejo isso como um filme. Eu sou um personagem de um filme. E logo, logo, o jogo vai mudar. Então, vamos para a tela. Aí, ó, tela inteira. Serasa Experience, 6 horas e 10 da manhã. 14 de agosto de 2021. Ah, então foi ontem, rapaz. Não foi nem hoje, não. Mas está tudo certo. O mais importante é isso. A Porto Seguro vai entrar com seu nome para o Serasa. Qual que é a sua dívida de cartão de crédito? 21.485. 10 dias, taranada, beleza. Então, está aí. Esse é o e-mail que eu recebi ontem. Vamos voltar para lá. Tem um cara que está me ensinando muita coisa hoje. Que ele fala que o maior arrependimento dele foi não registrar na época que ele estava mal. Na época que ele estava mal. Porque hoje é fácil. Todo mundo vê ele, um cara bem sucedido, com uma empresa bem estruturada, faturando milhões. E ele não registrou todos os passos que ele deu, desde quando ele começou a trilhar esse caminho. E para que eu não tenha esse mesmo arrependimento, arrependimento que ele tem, eu estou registrando tudo. E daqui a dois anos, daqui a três anos, sei lá, daqui a dez anos, eu tenho tudo isso registrado. E aí na hora que as pessoas vierem falar comigo, cara, você deu certo do nada. Você apareceu do nada. Como você conseguiu construir isso? Como você transformou sua vida desse jeito? Está tudo gravado aqui, hoje, dia 15 do 8 de 2021. Então, para que eu não me arrependa depois, está registrado aí. Dívida de cartão de crédito, 20, não sei quantos mil, 21 mil. Dívida com a receita estadual. Não vai ser cortado, não, vai ficar aí mesmo. Dívida com a receita estadual, meio milhão de reais. E ainda dívida com funcionário, acerto de funcionário. Mais ou menos 10 mil reais aí, que eu não tenho como pagar, mas vou trabalhar para pagar. Então, é só registrar os vales, para depois que você estiver lá no topo, a galera não ficar falando, ah, isso aí é filhinho de papai, nasceu no berço de ouro. Ah, ele deu sorte de estar aí agora. Não tem sorte não, cara. A Cris Arcângeli falou assim, pode até ter sido sorte, mas a sorte sempre me encontrou trabalhando. Então, fica a dica de hoje aí. Inteligência coletiva e registre os seus piores momentos. Porque depois, o jogo vai mudar. E quem vier falar com você que foi sorte, você mostra para ele toda a jornada, todas as lutas que você passou, todas as derrotas. E aí vai fazer sentido. As pessoas vão acreditar em você, sem precisar você abrir a boca para falar. Show! Então, bora lá. Tchau! Tchau! Tchau!